E hoje nós vamos analisar o game de Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 4. O primeiro game de Naruto para PS4 e Xbox One é a melhor adaptação das últimas aventuras do personagem mas mesmo assim está longe de ser impecável. A incrível ação 3D criada pela produtora CyberConnect2 faz o anime do estúdio Pierrot parecer um trabalho escolar e o roteiro resumido corta os excessos de diálogos do mangá original. A experiência gira em torno de um sistema que captura perfeitamente o estilo das lutas ninja da série. Também disponível em versão para PC, Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 4 reconta os últimos momentos da 4ª Guerra Mundial Ninja dando prosseguimento aos eventos vistos em Storm 3. Jogar esse game é um processo natural para quem já tem experiência com a série. Com exceção de uma outra novidade, os combates em arenas 3D são os mesmos desde o Playstation 3. Agora é possível mudar de personagem incontrolável durante a partida e um sistema de armaduras traz mais estratégia aos embates. Mas, no geral, as mudanças visam equilibrar as disputas entre as dezenas de personagens jogáveis. Alguns jogadores ainda se sobressaem, mas nenhum em nível absurdo como o Deidara de Storm 2. No modo campanha, incíptas lutas contra chefes tentam dar variedade ao ritmo de ação, mas acabam entediando. Os confrontos são repetitivos e nada desafiadores e demoram muito mais do que deveriam. Por outro lado, quando o jogo deixa as lutas tradicionais de lado e parte para o Quick Time Events, é que a experiência fica realmente impressionante. E Storm 4 tem bastante conteúdo, até mesmo para quem não tem interesse em competições online. Um modo aventura permite que o jogador explore livremente cenários herdados dos games anteriores da série, realizando quests opcionais e coletando itens. A opção dá uma sobrevida ao game após o fim da campanha. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 está totalmente dublado em português com as vozes originais do anime. Para quem sobreviveu a Storm 3 e a sua versão brasileira cheia de erros de português e abreviações ao estilo VOCÊ como VC, a diferença de tratamento é uma grande vitória. Para quem sobreviveu a Storm 3 e a sua versão brasileira,